Essa é a Gisele, ó Ela tem esse pentinho na frente Maior, tá? E atrás ela tem um outro Também enorme Tá? Tem um elástico Se a sua cabeça for maior, menor Você regula aqui, tá? Agora eu vou colocar ela pra vocês poderem ver E aí, meninas Ficou bom? Gostei, gostei Adorei esse pátio Adorei Deixa logo o que interessa De ligar o som Senão já viu, né? Começo a dançar Empolgo Achando que sou Clarice, negras, americanas, lindas e maravilhosas Só que meu nome é americano, né? Então, meninas Essa é a Gisele, tá? Ela é uma wig Tá? Pra quem não sabe Tem que colocar Dois dedinhos Do seu cabelo pra fora Tá? Aqui meu cabelo Como eu já te disse Como eu disse pra vocês Meu cabelo é alisado Tô querendo deixar ele natural Tô fazendo todos os tratamentos Pra tirar a química Mas assim Ele ainda tem Porque eu tenho que ficar cortando Eu não cortei ele Tá? Mas eu coloquei Mesmo assim Eu coloquei um pouquinho Do meu cabelo pra fora Olha Ó, meu cabelo tá aqui Tá? Tá misturado com a Lace Ela É dessa marca aqui, ó Da Outre A cor É DRT 4 Barra 430 Tá? Olha Eu achei que eu fiquei Muito linda Eu adoro Cabelo liso Adoro Mas olha esse Hum Gostei, gente Amei Olha Ele tem Uns 60 55 centímetros Vai até a cintura Tá? Como ela é uma wig Você pode colocar ela Pra esse lado Pode colocar do outro Tá? Eu não vou desmaraçar Porque ela tem que ficar assim Ela é bem Os cachos bem É um cacho afro É De permanente, né? Ai, muito lindo Eu gostei muito Hum Acho que eu Acho que eu vou pegar uma Pra mim Sempre pego Eu pego pras clientes E pego pra mim também Entendeu? Gostei muito, tá? Ela vem toda embaladinha Vem toda bonitinha Pra vocês, tá? E Vamos ver Vamos virar Pra vocês Ó Ó Olha o balanço Tá? Vocês podem colocar Pro outro lado Vou botar do outro lado Porque as pessoas Ficam falando aqui Não bota e tal Entendeu? Só pra vocês Poderem ter uma noção Ó Aqui seria a parte Que coloca pra fora Tá vendo? Ela já começa aqui Tá? Pode colocar pra esse Olha Ela tem uns louros Muito lindos Gisele O nome dela, hein, gente? Gisele Ai Gente, essa vida de lace Não é mole não Minhas divas Um beijo Espero que vocês tenham gostado Dessa Desse tutorial Tá? De lace E se inscreva no meu canal Dá uma curtida, tá bom? Pra poder divulgar os outros vídeos E assim que chegar as outras Eu vou falar também, tá bom? Beijinho Tchau